Manhã vitoriosa, 8h21, recebendo aqui o nosso amigo Tiago Braz, que é professor, que é psicólogo e trabalha na Secretaria Municipal de Saúde do Lagoa Formosa. Tiago de vez em quando vem aqui, bate um papo com a gente, muito interessante. Hoje vai falar sobre esse dia tão importante, que é o dia das mães, pessoas tão importantes na nossa vida, que são as nossas queridas mães. Minha mãe, Dona Maria Mariana, foi embora, fez 4 anos ontem, mas só tem coisas boas para lembrar dela, só lembranças boas e é o ciclo da vida. Chegou a hora, a pessoa vai, mas cumpriu aqui o seu compromisso e temos que valorizar nossas mães todos os dias. Não é só chegar domingo e dar um presente, esquecer o ano que vem e dar um presente. Respeito, carinho, principalmente. Para dar um respeito e fazer uma festa é bom também. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vitoriosa. E a gente está aqui para falar com as datas mais importantes do ano. Com certeza. A gente tem até o retorno, o Adilson, do pessoal do comércio, que eles falam que a data mais movimentada do ano é o Natal, a gente sabe. E a segunda é o dia das mães. Então, domingo agora todo mundo vai ter uma confraternização para ir, uma reunião familiar. E a gente está aqui para falar sobre algumas questões das mães, o Adilson. Porque a última vez que eu estive aqui, eu acho que foi no dia da mulher. Foi. A gente teve uma entrevista aqui muito boa. E aí, Adilson, eu notei que teve várias mulheres que às vezes encontravam a gente na rua e falavam assim, Ah, foi você que foi lá na rádio, tal dia. Eu falei, foi. Nossa, eu queria te agradecer demais. Você falou umas coisas que precisava. Então, assim, eu notei que o fato da gente vir aqui promover algumas reflexões sobre as mulheres, nesse caso hoje sobre as mães, isso produz uma sensação de acolhimento nas mulheres que estão nos ouvindo. Então, assim, eu falei, ah, eu vou ter que ir lá de novo, porque o resultado foi bom, né? E a gente queria, assim, agradecer muito o Adilson, o espaço ia dar para a gente aqui. E dizer para você que o seu programa, ele é muito ouvido, viu? Muito, mas muito mesmo. Tem gente assim que a gente topa, nem espera, oh, eu estava te escutando. Então, assim, dizer que o seu trabalho alcança muitas pessoas. E já aproveitar, né, que a gente está aqui e mandar um abraço aí para todas as mães que estão nos ouvindo. Especialmente aí as mães lá da Secretaria de Saúde, né? Que a gente, eu vim para cá e falei, oh, vocês escutam lá que nós vamos mandar um abraço para vocês, né? As mães aí dos PSFs que estão nos ouvindo aí. Um abraço especial para minha mãe, Dona Guilmar, né? Que deve estar lá ouvindo também. E a gente quer, de alguma forma, abraçar vocês através das nossas palavras hoje. É um sonho, eu acho que, de todas as mulheres, é ser mãe. Né, Tiago? É um sonho que quando realiza, e quando é avó também, estava contando com sua mãe, agora é avó também, está muito contente. Quem não fica, né? Mas é um cargo, né? É uma tarefa complicada. Boa, mas complicada. Porque mãe não é só mãe, né? É esposa, tem que trabalhar. E mãe, tudo que você quer com a mãe. Mãe, onde está aquilo? Mãe, faz isso para mim? Pai também é muito bom, muito importante. Pai fica mais na retaguarda. Eu queria trazer uma reflexão aqui, que eu acho super interessante, Adilson. É porque, se a gente for definir a diferença entre o homem e a mulher, ela é mais ou menos a seguinte. O homem é aquele que, parece que tudo para ele está bom. Nada está faltando. Você pede um homem para poder falar assim, organizar uma festa. Você vai ver que é um trem desorganizado, seco, porque para ele tudo está bom. Agora você fala para a mulher. Ah, e organiza para mim uma festa. Ela vai pensar em todos os detalhes. Quando ela acabar, está tudo arrumadinho, e ela fala assim, e ela observa e fala que está faltando isso. Está faltando aquilo. Porque a mulher, ela tem essa postura. De que sempre algo está faltando. E aí, na psicologia, Adilson, tem uma coisa super interessante. Que quando eu descobri, o trem me deu um insight, assim. É que uma vez o Freud estava atendendo uma mulher. E essa mulher queixando, sempre faltando alguma coisa. Que nada está bom. E reclamando de um, reclamando de outro. E aí o Freud ficou com uma pergunta na cabeça, que é. O que quer uma mulher? Porque quanto mais você, às vezes, tenta atender a demanda da mulher, mais ela vai apresentar outras. O que quer uma mulher? O que quer uma mulher? E teve uma vez que o Freud, atendendo uma mulher, e ele tocou no assunto da maternidade. Essa questão da maternidade, né? E aí, o Freud chegou, finalmente, a uma resposta para essa questão que quer uma mulher. E a resposta dele é, uma mulher quer ser mãe. Uma mulher quer ser mãe. E aí, qual que é o objetivo dessa conclusão? Pensa, eu já vi isso, muitas vezes, vocês já devem ter visto, assim, nas famílias de vocês aí, na sociedade. Às vezes, você pega uma mulher que, às vezes, está um pouco depressiva. Às vezes, está lidando com algum problema, desanimada. Aí, acontece uma situação. Às vezes, ela se envolve com a pessoa, arruma um companheiro, e ela é engravida. E você vê a transformação que dá na vida daquela pessoa. Eu já vi algumas situações, né, como essa. A gente pensa assim, gente, mas o que aconteceu? E aí, a gente vai ver. É o efeito de ser mãe sobre a vida daquela mulher. Então, assim, para as mamães aí, que já passaram com a experiência, elas vão saber dizer com propriedade. Pensa você ser invadido por uma, eu não sei se eu vou usar o nome certo, mas uma bomba de amor. Porque a mulher, ela sente, né, dos primeiros meses da gestação, e à medida que aquilo vai avançando, um amor que ela nunca tinha vivido. Nunca. E esse amor, ele é tão forte, que ele faz com que a mãe tenha experiências nessa gestação, nessa relação com o filho que vai nascer, que homem nenhum, ó Adilson, vai saber o que é. Né, que na psicologia, a gente chama de amor de simbiose. Que é um amor mais ou menos assim. As mães, elas vão saber dizer, né. Esse dia eu estava conversando com uma, ela estava falando, ó Tiago, Quando a minha filha chega em casa, à noite, só o jeito que ela anda, eu sei se aconteceu alguma coisa. Né, mãe com o menino pequeno, né, você está lá assim, aí ela, ai o menino está chorando. Aí você fala assim, mamãe, eu não escutei nada. Você escutou? Não, eu não escutei nada. Como a mãe, ela tem uma conexão, que nós, homens, nós jamais vamos entender o que é isso. Então, assim, a maternidade, ela é como se fosse uma bomba de amor, de sentimentos, né, que a mulher vivencia aí. E a gente podia dizer assim, que a experiência da maternidade, ela foi feita para a mulher mesmo. Então, assim, é algo que nós, homens, nós, nós, né, pode tentar, que nós nunca vamos saber o que é isso, não. É verdade. E para a mãe não tem filho pequeno nem grande, Tiago, a vida inteira, preocupação, onde que está, o que é que está fazendo, é verdade? E aí tem uma coisa interessante, o Adilson, porque eu disse no início da entrevista, né, que a mulher às vezes tem essa posição, que tudo está faltando, que algo está incompleto. E quando ela tem o filho, ela sente essa sensação de completude, que é o amor perfeito. E é igual você disse, pode ser uma criança pequena, pode ser um filho de 10, 20, 30, 40 anos, essa sensação de amor, ela nunca vai escapar. Com certeza. O Tiago, por que a gente tem mais facilidade quando precisa de alguma coisa? Falar com a mãe e não com o pai. Aí, Adilson, a gente vai começar a entender a diferença das posições, né. Primeira coisa, a mãe, como ela foi o lugar onde a criança foi gerada, a mãe é a fonte de alimentação, principalmente nos primeiros seis meses, né, que só o leite materno é suficiente para alimentar a criança, a mãe se torna sinônimo de segurança, conforto, né. Ah, o menino está chorando, entrega para a mãe. Por quê? Quando a criança toca na mãe e sente, né, o calor dela, ela se sente protegida, como se estivesse no útero da mãe. E aí tem umas questões aqui interessantes, Adilson, que a gente percebe o seguinte, crianças que não tiveram muito contato com a mãe quando nasceram, sei lá, às vezes aconteceu algum problema, a mãe ficou doente, ela não teve tão presente o colo da mãe, você sabia que pesquisas mostram que essa pessoa, ela vai ficar mais vulnerável a desenvolver um transtorno de ansiedade? Porque o colo da mãe é o que traz para a criança a sensação de estou seguro, estou protegido. Agora, se a criança na infância não teve muito esse colo, ela cresce com a sensação de se sentir em eu estou vulnerável, eu estou correndo risco, né. Então, o apete para a mãe, porque a mãe, para a criança, é sinônimo de fortaleza, de proteção, né. Então, assim, isso para a criança é algo extremamente importante e a criança entende uma coisa, sempre que eu precisar de algo, estou com fome, estou com frio, eu tenho alguém que sempre me atende, que se chama mãe, né. Então, assim, é o que dá para ela, né, uma sensação de prazer e de segurança, né. Está aí, é uma importância fundamental, né, para a criança. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo, Vanderlei Contigo, né, Tiago? Está aí, né, Pato Zoom. Eu quero agradecer muito, Vanderlei, que está registrando tudo para depois, quem não teve oportunidade de ouvir, aqui ao vivo na rádio, poder ouvir pela internet. e agradecer, Vanderlei, que na última entrevista que a gente teve, se gravou, esse retorno foi enorme, porque muita gente falava, ó, Tiago, eu não ouvi ao vivo, mas eu assisti, mas que beleza, né. Então, agradecer por essa parceria. Esse vídeo aí vai estar no portal aí mais tarde, né. Muita gente ouvindo. Tiago, a questão, assim, às vezes um filho fala que a mãe gosta mais do outro filho, está puxando o saco do outro, está em casa até tem, a Maria Luiza fala, é, mãe, a senhora importa mais com o Eduardo, que é comigo. Mas não é, né, Tiago? Pelo que eu observo, que às vezes a pessoa tem determinado momento, mas não é carência, às vezes tem uma necessidade, é aquele apoio na hora, né, não é que a mãe prefere o outro, não é isso? Com certeza. Esses dias, Adilson, eu estava num lugar e uma pessoa me perguntou, ah, como que duas pessoas são criadas na mesma casa, com as mesmas pessoas e elas têm personalidade totalmente diferente, né. Aí eu peguei e falei, ó, por mais que uma pessoa foi criada junto com a outra, a maneira como ela recebeu o afeto dos outros é totalmente diferente. E sabe?